Fala pessoal, aqui que tá falando é o Thiago, e no vídeo de hoje vou estar te ensinando como jogar bem de Leon, nosso querido Calanguinho BR, mas antes deixa seu like porque isso é muito importante e também se inscreve se você é novo por aqui, beleza? Agora sim vamos começar pelo seu ataque, que ele é de Shurikens, e bom, baseado nessas Shurikens você pode ter a mira mais ampla ou a mira mais fechada, dependendo pra onde você vai, se você vai pra direita ou pra esquerda, dependendo do jeito que tiver a sua mira. Bom, basicamente se você for pra esquerda, voltado pra esquerda mais ou menos, a sua mira vai ficar um pouquinho mais fechada, o que facilita em acertar todas as Shurikens e isso é muito, muito bom. Você vai usar essas ocasiões basicamente quando você tem certeza que seu oponente vai pra um lado e aí você vai conseguir acertar todas, ou então ele vai pro outro e aí você consegue. Já se você for pra direita, a sua mira vai ficar bem mais ampla do que o normal, e isso é muito bom pra você carregar o seu super e também pra impossibilitar o inimigo de ficar se curando toda hora, né? Porque aí vai, tipo, por mais que pegue uma só Shuriken, vai ficar pegando e aí ele não vai conseguir se curar, você ainda vai carregar o seu super e é muito bom, até porque o Leon ele é um pouquinho dependente. Dependente do super dele, né? Dependente de ficar invisível, afinal, ele é um assassino, né? Então, tipo assim, você vai querer o super dele pra surpreender os adversários, confundir eles também e também pra se defender, o que é muito bom. Falando no seu super, bom, ele fica invisível. Acho que não é novidade pra ninguém, mas ele fica invisível. E se você estiver muito perto do oponente, mostra um olhinho, dizendo que tem alguém por perto, né? E isso é ruim porque pode te denunciar, então você tem que ser bem rápido e sorrateiro com ele. Os acessórios... Bom, o primeiro acessório é o clone, que basicamente ele faz um clone dele que vai na direção do alvo mais próximo. E basicamente isso aí serve pra você enganar o seu adversário, porém, ultimamente o pessoal tá sabendo muito como é um clone e como não é. Então, cara, sinceramente você só vai usar esse clone como se fosse um escudo mesmo. Até porque, em resto, você vai usar seu outro acessório, que é o pirulito, que basicamente ele joga um pirulito dele no chão e fica uma área ao redor. E essa área ao redor, todos os brawlers aliados que tiverem naquela área vão ficar invisível. Porém, ele vai decaindo com a vida, né? Então, tipo assim, você tem que jogar num lugar que tenha bastante proteção, né? Ou seja, atrás de paredes e também vai ter que jogar num lugar que consiga conectar matos e paredes. Assim, fazendo o seu time conseguir se locomover muito bem e também escondido. Fazendo confundindo os inimigos mais e mais ainda, o que é muito bom. E se não tiver nenhum lançador, melhor ainda, porque eles não vão conseguir quebrar o seu pirulito. E seus poderes da estrela, bom, o Invisi-Hill, basicamente, você se cura mil quando você fica invisível. O que é muito, muito bom, até porque se você estiver morrendo, você fica invisível, se cura e aí você volta pra atacar. Então, isso é muito, muito bom. É um ótimo poder da estrela tanto pra atacar quanto pra se defender, né? Então, tipo assim, é muito, muito bom. E o seu outro, que basicamente é o Bomba de Fumaça, ele simplesmente fica mais rápido, né? Bem mais rápido do que o normal. E esse poder da estrela você vai usar só no combate. E olha lá, porque, cara, o Leon, ele já é rápido. E, tipo assim, ele fica mais rápido, ele vai ter mais locomoção e tudo mais. Mas, cara, você optar a mão por uma cura instantânea e ainda bastante, né? Mil pontos de cura não é qualquer coisa não, cara. Então, tipo assim, sem sombra de dúvidas, Invisy Hill é infinitamente superior. Agora vamos para seus tipos de jogador. Você pode jogar tanto agressivo quanto controle com o Leon. Bom, basicamente você vai se aproveitar dos seus oponentes e impedir que eles consigam chegar nos seus aliados. Dependendo se for pique-gema, você não deixa ninguém chegar no seu mid. Ou se for futebol, você defende a sua área, não deixa ninguém passar de você para conseguir proteger você, seus aliados e também o seu gol, o que é muito, muito bom. Então, agora vamos para seus modos. Sem sombra de dúvidas, combate solo é o melhor modo para o Leon. O Leon é muito roubado no combate. Até porque você está com o seu super carregado, você entra numa moita, o pessoal fica louco atirando para tudo quanto é lado. Fora também que se ele não souber que você está ali na moita, você simplesmente fica invisível e pega ele de surpresa e acabou. Entendeu? Então, ele é muito, muito bom no combate. Tanto o primeiro quanto o segundo acessório são muito bons. Podreza Estrela, bom. Como eu disse, se o mapa for muito aberto, você vai com o poder da bomba de fumaça. Agora, se o mapa for meio fechado, você vai com Invisy Hill. E o outro também é o no Pique Gema, cara. Simplesmente ele é muito bom com o seu acessório. Antes ele era mais ou menos, agora ele está muito bom porque ele coloca o acessório, ele deixa seu mid protegido e ninguém vai saber onde é que ele está. Então, isso é muito bom. Se não tiver lançador, melhor ainda. Então, tipo assim, vai proteger bastante o seu mid e você, enfim, o seu time por inteiro. Como eu disse, você vai ficar caçando os inimigos, impedindo que eles cheguem ao mid seu, né? E também caçando o mid adversário. Afinal, o Leon é um personagem agressivo, né? Um personagem que você vai querer agressivar o máximo que der com o Egos. Além disso, ele é um baita de um assassino. Então, você vai querer se aproveitar dos adversários que estão com pouca vida. Ou então, aqueles adversários fracos que você tem certeza que você consegue matar. Ou se você colar. Ou então, até da média distância, você consegue se beneficiar. São eles, né? Os snipers, sem sombra de dúvidas. O Leon, ele se lida muito bem com os snipers. Ainda mais se você tiver uma boa movimentação. Inclusive, eu já fiz um vídeo de como ter uma boa movimentação e tudo mais. Aí você fica se desviando, chegando mais perto. E aí você acaba com eles. Ainda mais uma Piper, que dá muito pouco dano de perto. Os lançadores, sem sombra de dúvidas. Ele é muito caçador dos lançadores. E alguns lutadores, né? Dependendo de qual lutador for, né? Por exemplo, a Anitta. A Anitta, você cautera ela. Mas, se a Anitta pegar o urso, ela te cautera. Então, você vai ter que ter cuidado com esses Brawlers. E Brawlers que dão bastante dano, mas demoram. No caso do Frank, né? Que ele demora pra atacar. Ele é muito bom, né? Porque aí você vai conseguir matar ele. Conseguir o seu super. Então, isso é muito, muito bom. Bom, combate duplo, ele também é muito bom. Até porque ele tem um acessório dele, que é o pirulito. Então, ele deixa o seu aliado invisível. O que é muito bom. E também bem estratégico, se você souber usar. E bem, vamos para as suas engrenagens. Sem sobra de dúvidas, a melhor engrenagem que você vai querer usar no Leon. É a engrenagem de escudo e a engrenagem de velocidade. Porque aí você vai ter uma sobrevida. E também vai se locomover mais rápido, nas moitas, né? Afinal, você vai querer entrar nas moitas pra ficar invisível. E quando você tiver invisível, você vai estar andando nas moitas. Pra andar ainda mais rápido do que o normal. Então, isso é muito, muito bom. Muito quebrado, né? Porque aí você sai de uma moita e vai pra outra muito rápido e ninguém percebe. Então, tipo assim, é muito bom. Fora que o escudo vai te dar uma sobrevida. Mas, se você quiser, você também pode colocar dano. Porque aí você vai dar mais dano do que o normal e vai ser mais chato. Recomendo, se você gosta de jogar como um agressivo, você joga de escudo. Se você gosta de jogar como assassino, é de dano, entendeu? Até porque um assassino, ele vai se beneficiar bastante. Porque com mais que você esteja pouca vida, você vai dar bastante dano. E aí o Brawler, ele vai ter que ser obrigado a recuar. Então, isso é muito bom. E se você estiver agressivando, você vai ter uma sobrevida. Causa, você perca bastante, né? O controle da partida. Então, você consiga sobreviver, voltar, recuperar e aí voltar de novo no pico. Outra coisa também é pra você ir treinando o seu ataque conforme você vai atirando nos seus inimigos. Se o inimigo estiver andando muito reto, você vai pra esquerda, tira. O seu tiro fica mais curto, né? Fica mais fácil de acertar todas as turiquens. E se você for pra direita, o tiro sai mais amplo. Então, eu recomendo você treinar bastante isso em salas amistosas. Porque assim, você vai mais ou menos decorar já como é que vai sair o tiro do Leon. E aí vai ser muito bom, porque aí você vai saber como carregar seu super, como dar mais dano. Saber a hora certa de usar ou não essa estratégia. Enfim, né? Essa mecânica do Leon é bem boa pra controlar e pra atacar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se você é novo por aqui. E foi!